Olá gente, treino de hoje para aquecer 3 rodas de 5 divebombs. Colocar mãos no chão, cabeça entre os braços, mergulhar e subir 5 vezes. Depois deitam-se no chão para fazer holorocks, arnasticadas à frente, barraço esticados para trás. Baloiçar, adaptar, abraço alguns joelhos para fazer o baloiço. Depois de 10 eye drops, virados para baixo, fazer o baloiço igual. Ou então aguentar na posição de 10 segundos. Depois de 5 down dog pushups, é parecido com o primeiro exercício. A cabeça começa entre os braços, mas depois posição de prancha, flexão e sobe. Só precisa pôr os joelhos. Ou se tiverem mesmo dificuldade nas flexões, fazem só da posição do down dog para a posição da prancha. Depois disso, temos ainda 10 side to side stretch, chest stretch e 20 jumping jacks, exatamente. Portanto, 10 destes, braços ou mãos afastadas, o ombro ao chão, alternadamente, até fazerem 10, 5 para cada lado e 20 jumping jacks. 3 rondinhas para aquecer e depois vamos ao treino. O treino de hoje é longo. Temos 20 minutos para fazerem o máximo de andas que conseguirem. De 8 pushpresses com o braço direito. Então, vocês pegam num halter ou numa ferramenta que tiverem em casa. Usam a ajuda das pernas. Empulga acima da cabeça. 8 vezes com a mão direita. 10 burpees. 15 sit-ups. Ok, burpee no chão. Levanta a palma atrás da nuca. 15 sit-ups. Toca no chão. Toca na ponta dos pés. Tenta manter o tronco direito com a mão. Sobe. E 20 segundos de prancha. Depois, 8 pushpresses na mão esquerda. 10 burpees. 15 sit-ups. E 20 segundos de prancha. Isto era uma ronda. Tudo. Ok? Braço direito, burpees, blá blá blá. Braço esquerdo, burpees, blá blá blá. E quando acabarem a primeira ronda, se ainda der tempo, segunda ronda e por aí fora. Durante 20 minutos. Ok? Bom treino e obrigado a todos. 2 Daniela Bitcoin no chão. Probeої pojawia última heels. Yasam.